Então que isto é, uma vez mais, o João Carlos Ferrapa, da Nua Caron, a Dega Bistro, como estão a ver, para mais um episódio de A Alma do Vinho, aqui para a Rádio Nova FM, com o vosso amigo da rádio, Paulo Oliveira. Já há um bom tempo, não compartilhávamos essas sugestões, mas tem sido um crescimento, uma evolução interessante, gradativa, mas sempre cumprindo com aquela responsabilidade perante todos aqueles que nos ouvem e nos veem, nas mais diversas já formas de divulgação, mantendo o diferencial e a responsabilidade para que, de alguma forma, nós possamos ajudar e diminuir aquela distância que existe entre o comum mortal e a prateleira de vinhos, onde existem inúmeros rótulos, com inúmeras opções e com inúmeras histórias. É o nosso objetivo, então, quebrar esse tabu, e ajudar, dar uma forma, a ter o vosso pequeno luxo pessoal, que é comprar um vinho, fazer uma refeição para um casal ou para um familiar, mas terem uma referência de uma uva, de uma história ou de uma harmonização para um casamento perfeito, para uma proteína, um menu ou uma gastronomia da vossa região, que queiram oferecer a amigos pessoais, familiares ou mesmo, quiçá, ao outro membro do casal. Sem mais moras, então, vamos avançar para a proposta que temos para esta semana, então, para a Rádio Nova FM. Hoje trazemos, então, a África do Sul. Temos, então, aqui uma Netherburg, a rótula é Netherburg, Rosé, de 2019. Netherburg, lá está, cada garrafa uma história, cada história um rótulo, um vinho, uma forma de avançar ou, quiçá, criar uma história à volta de todo aquele que, de alguma forma, trabalhou ou aquele que teve uma visão empreendedora. Estamos a falar no caso de Filipos de Bolvart, num alemão que, em 1791, foi para a África do Sul, na região de Lahar, e que, de alguma forma, adquiriu 47 hectares, onde começou a plantar vinhas. Atualmente, está bem mais extenso a produção. Em 2019, oferecemos este exemplar de Rosé. Este Rosé tem uma assemblage, que é um conjunto de várias castas, que lhe vai trazer várias características específicas. No caso, vai trazer a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Syrah e a Pinotage. Pinotage, vocês já têm visto rótulos com essa referência. A Pinotage foi uma junção de duas uvas, no caso, que fez uma clone, entre a Pinot Noir e a Sanzou. No caso, surgiu essa Pinotage. Foi um clone da junção dessas duas caixas, que realmente surgiu com uma característica própria, e com uma referência individualista da região da África do Sul, exatamente com essa nomenclatura. Aqui, no caso, lá está, estamos a falar de um Rosé, com essas quatro caixas específicas. Coloração. Estamos a falar de coloração avermelhada, tons avermelhados, também com aivos alaranjados, perante aquilo que se nos serve no copo. Há uma referência, quando da colheita desta uva, que nas quatro a sete horas posteriores à colheita, após a maceração, ela mantém-se em contacto com a polpa, em contacto com a caixa, nas seguintes sete a doze horas, para manter o contacto com o tanino. Posteriormente, esse tempo de estágio com a presença da casca, é retirada, ficando somente a polpa, exatamente com o tanino suficiente, para lhe dar esta coloração tão específica, que é deste Rosé de África do Sul. Então, é assim, estamos a falar, então, assim, aromas de morango, tá? Assim, quando abrem, a garrafa tem tons de morango, frutas silvestres no palato, sem qualquer problema de que surja essa identificação, e lá está, serve-se fresco. Netherbur, desde 1791, como está a falar o Sr. Filipe Osvalvarte, teve essa questão de empreendedorismo, lá está, porque reconheceu de alguma forma essa capacidade do terreno, da região envolvente, do terroir, como chamamos, com todo esse potencial, minerabilidade, tá? E clima, que, de acordo com um conjunto de condições potenciais para a cultura de vinhos, fez com que investisse, avançasse, explorasse, então, até então, esse território inexplorado, que era a região da África do Sul. Foi um fundador, lá está, dessas vinhas na África do Sul. A parte da nomenicultura já saem, lá está, vinhos de bolso, tá? Não quer necessariamente que seja este, tá? Estamos a falar do rótulo, mas vamos passando às explicações que, geralmente, eu dou sempre. Tem a questão do rótulo, tá? A questão da produtora, da vinícola, o tipo, tá? Que é um rosé e, no contrarótulo, vêm sempre todas as instruções de área, parte administrativa, legal, lá está, opções de harmonização, sugestões e composição, graduação de álcool, taninho, etc. E, lá está, sempre, sempre recomendações de harmonização para acompanhar com qualquer prato, tá? Ou com qualquer referência que vocês queiram no vosso menu. No caso, como tem sido sugestão, no nosso caso, dos nossos amigos e clientes, e daqueles que já nos assistem, pedem-nos, muitas vezes, propostas de harmonização e de sugestões que nós tenhamos no nosso menu. Sempre aconselhamos a um casamento perfeito, deste rosa e da África do Sul, para um salmão juliana. Salmão juliana é um salmão assado no forno, tá? Mas não deixando que seque, mas forrado, digamos assim, ao coberto de legumes, tá? Legumes pequenos, com um molho de manteiga, que vai dar, juntamente com o tom de especiarias, um relevo, digamos assim, no palato, bem diferenciado, com um conjunto de sabores bem harmonioso. Casamento perfeito com a rosa da África do Sul, lá está. E estamos a ver uma questão de um luxo pessoal, ter um salmão com um vinho ou uma uva da África do Sul, onde vocês podem fazer esse casamento perfeito e ter esse luxo pessoal e esse diferencial que vocês tanto merecem. Todos nós merecemos, de alguma forma, estes pequenos luxos. Pinotage, vocês veem muito essa questão da Pinotage, veem muitos rótulos com essa referência em baixo, mas nada mais é que essa, como eu disse, essa junção, essa clone, dentre a Pinot Noir e a Sansouro, que surgiu em 1995, tá? É recente, e de acordo com essa nomenclatura, foi formada, então, na África do Sul, já sendo essa referência desse continente e dessa região, para que, de alguma forma, identifiquem esse clone, dessa junção, dessas duas castas. É um vinho de bolso, tá? É um vinho acessível. Façam isso, quebrem tabus, tá? Façam essa questão de, de alguma forma, queiram ampliar os vossos conhecimentos muito mais calmamente, tá? Tirem um momento para estreitar esse espaço, esse esforço que existe entre a dúvida, quando se vê numa prateleira cheia de vinhos, perante um inúmero mundo de rótulos. Vão aos valores, tá? Comecem a gatinhar nessa questão desse mundo, que é o mundo dos vinhos e das uvas, e quebremos esses tabus, tá? E esses elitismos, que muitas vezes não são necessários, tá? E para aqueles que querem ingressar inicialmente no mundo do vinho e no mundo das uvas, comecem gatinhando como tudo se inicia. Vamos gradualmente provando, vamos gradualmente fazendo as harmonizações. Questionem-me, tá? Temos os nossos canais aqui do Noa Caron Adega Bistrô pelo Facebook. Noa Caron Adega e Noa Caron Bistrô, tá? Eu tenho que ler Noa Caron, que é como ela está escrita. Temos o Instagram também, lá com a parte do chat, onde podem falar comigo em tempo real. Temos também vários canais televisivos, onde vocês nos podem acompanhar, e também no YouTube, onde podem fazer e têm feito questões pontuais, as quais eu, de acordo com o tempo disponível, farei as devidas explicações e as devidas respostas. Assim sendo, sem mais demoras, foi então mais um episódio de Alma do Vinho, tá? Aqui para a Rádio Nova FM, tá? Para o nosso amigo Paulo Oliveira, e todos aqueles seguidores que nos têm acompanhado, e mandado aquelas mensagens de, digamos, de aprovação e otimistas, perante todas estas quebras tabu e estas histórias que eu tenho partilhado. Obrigado, assim sempre. Até um próximo episódio de mais Alma do Vinho, aqui na Rádio Nova FM. Obrigado, até um próximo episódio.